Então nós tivemos várias ocorrências no sentido de animais peçonhentos, acidentes de trânsito, acidentes pessoais e surto psicótico. O animal peçonhento foi uma jararaca em via pública, a guarnição foi acionada e fez os protocolos de captura, depois soltou em área verde. Nós tivemos um acidente no sábado que foi uma colisão entre uma Hilux e uma moto. Na sexta-feira à noite houve uma queda de moto, próxima à fábrica da Coca-Cola. Tivemos um surto psicótico no bairro próximo ao Vila Aeroporto e tivemos um acidente em Santa Rita, uma criança que caiu e machucou o braço. Com relação a esses acidentes, foram vários que foram registrados aqui pela equipe do Corpo de Bombeiros, algum com maior gravidade? Então, a princípio foram, apesar de terem sido várias ocorrências, nada muito grave. O mais grave foi uma queda de mesmo nível, onde o senhor teve uma forte hemorragia após a queda, porque acertou a sua face de encontro com meio fio. Velarzi, com relação a esses animais pescientes que estão aparecendo nas residências? Devido ao período de chuva, esses animais fazem a busca por ambientes secos, que é geralmente em nossas casas. Então, para a providência, chame o Corpo de Bombeiros, não chegue perto do animal, isole-se dos animais domésticos a fim de evitar acidentes maiores. Qualquer tipo de eventualidade é só entrar em contato? Exatamente, pelo telefone 669-99-948241.